Hoje na festa aqui de Irmã Dulce, da Santa Dulce, dos pobres, não poderia deixar de faltar ele. Conheci há mais de oito anos atrás, se não me engano, doze anos, se eu não me engano, isso é mais ou menos isso. Você é presidente dos baleiros do Estado da Bahia? Sim, presidente da Associação dos Baleiros. Nós fazemos um trabalho hoje no transporte coletivo de Salvador, em eventos também públicos e privados, com todos os baleiros da nossa cidade, também no interior. É um trabalho que para a gente se torna algo bem gratificante, porque a gente dá oportunidade de trabalho para essas pessoas. Uma vez eu estive lá na Associação de Vocês e pude perceber a alegria que é daqueles caras quando recebe o colete, né? Recebe o colete, recebe a bala, o salgadinho para vender na rua. Isso. A gente costuma muito fazer, principalmente quando a gente faz um trabalho de ressocialização. A gente procura dar para essas pessoas a oportunidade de ele voltar à margem da sociedade, que muitas das vezes gera uma discriminação muito grande. Então a gente fornece o uniforme, fornece o crachazinho e também a mercadoria, para ele iniciar ali o trabalho dele. Levando comida para a sua casa, para a família, para todo mundo. Diga seu nome. Gilson Rodrigues. Gilson Rodrigues, fico por aqui, não estou ligado à TV, TV News Vídeo. Gilson, continua esse trabalho que é muito lindo em Salvador. Quantos baleiros existem? Hoje são 1.200 baleiros cadastrados, né? Fora os que trabalham em festas, eventos particulares. Hoje só dentro do esporte coletivo são 1.200 baleiros. Vixe, fico por aqui, não preciso dizer mais nada.